Para esta Páscoa, o objetivo é comercializar mil embalagens de bolachas. O trabalho começou na semana passada. Os acolhidos da Casa Missão SOS Vida produzem todas elas e a decoração fica por conta dos voluntários. A Vete faz questão de doar o seu tempo para esta causa. Esse é o terceiro ano que ela participa. Eu acho muito bom, porque ao menos é uma coisa que está ajudando alguém. A gente conhece essa entidade faz muito tempo, a gente ajuda bastante. Fazemos parte também de outras entidades que ajudam o público. E eu acho que é tudo de bom. E eu dou meu tempo, porque não é sempre, mas quando eu posso, eu venho. Quem decide se tornar um voluntário faz novas amizades e aprende uma atividade diferente. É preciso paciência e atenção, mas o resultado é recompensador. Esse é o primeiro ano que a dona Angelina participa. Ela diz que já gostou do trabalho. A gente vê as mulheres trabalhando, muito gostoso. As horas passam, nem se vê passar o meio-dia. Nem vi a primeira vez que eu vim, nem vi passar o meio-dia que eu fiquei aqui. Gostei muito. Cada embalagem de bolacha será vendida a R$ 25,00. Para os interessados em adquirir, algumas estarão disponíveis na Igreja Matriz nas missas de terça-feira. Também podem ser encontradas na paróquia São Pedro Apóstolo. E se você que está nos assistindo gostaria de ajudar, saiba que o espaço para novos voluntários está aberto. Basta vir aqui no SOS Vida ou à tarde ou à noite. Dá uma e meia às cinco da tarde ou às sete horas da noite até às dez horas da noite. Todo voluntário é bem-vindo e esse ano a gente está convidando todo mundo. Pessoal da igreja, do esporte, todo mundo a gente está convidando e esperando, aguardando que eles venham. E eu tenho certeza que virão. E aí E aí E aí E aí